Tem mais participação aqui pelo nosso WhatsApp, 18991453155, o flagrante que vem de um telespectador de Arassatuba. Ele fez esse flagrante enquanto caminhava pelo calçadão. Vamos ver. O seu Nelson tirou fotos dessas lixeiras instaladas no centro da cidade. Ele contou pra gente que, apesar da boa vontade de quem as instalou, elas têm causado confusão por quem passa por lá. Sem identificação para orientar as pessoas sobre que tipo de material é pra ser descartado em cada uma, ele disse que muita gente acaba se confundindo e misturando todo tipo de material. Bom, vamos lá. Iniciativa é boa, né? Não podemos reclamar. Tem lixeira espalhada ali na região central e isso é importantíssimo justamente por quê? Pra deixar a situação ali da região central muito mais limpa, né? O detalhe é o seguinte, falta pouco pra ficar bom. É só colar um adesivo na parte da frente sinalizando. Olha, aqui é plástico, aqui é papel, aqui é vidro, aqui é metal, justamente pra não se fazer confusão. Como as pessoas não sabem, pessoal, elas acabam descartando em qualquer lugar, né? A instalação e manutenção dessas lixeiras é de responsabilidade da Associação dos Logistas do Calçadão. Eles informaram pra gente por telefone que farão assim que possível a identificação dessas lixeiras, mas disseram também que a população não joga o lixo no devido lugar. Então é um puxão de orelha em quem joga o lixo na rua e a gente faz um puxão de orelha também na associação pra que eles identifiquem. Assim fica tudo resolvido, todo mundo sai ganhando, né? Que o local fica limpo, a separação do lixo é feita de maneira correta e não se tem mais problema, combinado? Vamos ficar de olho, vamos ficar acompanhando.